As informações foram publicadas pela Oxfam em um comunicado antes da realização de encontros entre autoridades da área econômica dos países que formam G20 na última semana no Rio de Janeiro. A parcela do rendimento do 1% mais rico aumentou 45% nas últimas quatro décadas. Esse aumento, de 42 trilhões de dólares, equivale a mais de 19 vezes o Produto Interno Bruto do Brasil, que em 2023 foi de 2,17 trilhões de dólares, segundo o Banco Mundial. Toda essa concentração de renda intensifica a desigualdade global, uma vez que esse valor é ainda 34 vezes superior ao reunido no mesmo período pelos 50% mais pobres do mundo. Nós chegamos a esse cenário por um sistema econômico e político que, de fato, privilegia as pessoas de mais alta renda, desde mudanças nos sistemas tributários dos diferentes países que acabou por reduzir a quantidade de impostos que essas pessoas mais ricas pagam, quanto por um sistema de rentismo que, de fato, favorece com que quem está mais rico fique cada vez mais rico sem nenhum mecanismo de controle dessa desigualdade. Os impostos sobre os ricos atingem taxas mínimas. A Oxfam também aponta que os bilionários pagam uma taxa de imposto equivalente a menos de 0,5% de sua riqueza em todo o mundo. Em um cenário de inflação e taxa de juros elevadas, aplicações financeiras de renda fixa aumentam o capital dos rentistas, enquanto os mais pobres têm sua renda corroída pela inflação. Essa concentração de riqueza que o estudo da Oxfam nos mostra, porque a riqueza e renda são coisas diferentes, é bom a gente separar. A renda é a renda circulante que a pessoa recebe, consome, e a riqueza é a renda acumulada, é aquilo que eu transformo em patrimônio, em propriedade. A riqueza, então, são os imóveis, fazendas, investimentos, tudo isso é riqueza. A renda é salário, rendimento de lucros, rendimento de aluguéis, enfim, isso é a renda. O presidente Lula, durante o lançamento da Aliança Internacional sobre a Fome, defendeu a taxação dos super-ricos e criticou o elevado pagamento de juros da dívida por países pobres. Na presidência do G20, o Brasil tem atuado na construção de uma cooperação internacional para desenvolver padrões mínimos de tributação global como um caminho para diminuir as desigualdades sociais. Para a gente conseguir um sistema tributário mais justo, a gente tem que conseguir tributar os mais ricos. Se a gente não consegue, porque eles fogem com facilidade, então a gente fica sempre amarrado numa situação de ter um sistema tributário regressivo, que dificulta a vida dos mais pobres, ou a opção é o Estado mínimo, Estado sem tributo, com poucos tributos. Para fugir desta armadilha, e aí a iniciativa do Brasil foi uma iniciativa extremamente importante, nesse G20, o G20 nunca discutiu isso, mas nesse G20 agora que o Brasil está presidindo, se pautou a necessidade de tributar, eles chamam, os bilionários. A gente precisa reduzir a fome no mundo, que a gente tem desafios importantíssimos de mitigação e de adaptação às mudanças climáticas e a esses grandes eventos climáticos, onde a gente sabe também que os países mais ricos vão ter mais resiliência e os países mais pobres vão sofrer mais com os impactos dessa crise, e a taxação das pessoas mais ricas é o meio mais eficiente e mais rápido da gente conseguir a receita que a gente precisa no mundo para enfrentar os impactos das mudanças.